Após o encontro entre o governador Beto Richa e os representantes da APP Sindicato no Palácio Iguaçu, uma nova reunião está prevista para acontecer amanhã. Desta vez, apenas entre os professores que irão discutir sobre as propostas feitas à categoria. Dentre elas, piso salarial, auxílio transporte e o restante de 30 minutos da hora atividade. A greve já atingiu 80% das escolas em todo o Paraná. O governo do estado está disposto a atender as reivindicações dos professores e espera em breve, por fim, a paralisação.